Poucos profissionais se sentem inseguros na aplicação ou na prescrição de exercício físico para essa população. Tem medo de prescrever errado, tem medo de ter uma intercorrência durante a sessão. Carla, eu não sei o que fazer caso o meu aluno tenha uma hipoglicemia, caso o meu aluno tenha um pique hipertensivo. Então, o medo acaba ficando na zona, vamos dizer assim, dos profissionais que querem trabalhar na área da saúde. E claro que para a gente vencer esse medo, e na verdade não é vencer o medo, mas para a gente superar esse processo, a gente precisa de conhecimento mais prática. Então, são pontos que eu preciso conhecer a doença, saber o que avaliar, através da avaliação ter um raciocínio clínico prático para conseguir direcionar minha prescrição segura.